Você está sabendo da turnê Desconstruindo a Colorimetria, um evento presencial que eu estou levando nas principais cidades e capitais do Brasil. Vou estar até no Paraguai e em alguns outros países também. O primeiro evento vai acontecer agora no dia 29 e 30 de janeiro deste mês em São Paulo, vai ser em Campinas, é perto do aeroporto. Tem um hotel que você pode se hospedar lá, tudo para facilitar para você. Você já garantiu o seu ingresso? No dia 30, que vai ser o Monomassa, não sei se tem vaga ainda, mas no dia 29 eu tenho certeza. Eu quero que você que me acompanha há muito tempo, você que faz parte desse grupo, você que é VIP, esteja comigo. Quero conhecer você pela primeira vez de forma presencial, então rever você de outros eventos e outros encontros, porque eu quero terminar o seu treinamento e quero te ajudar a entender coisas que você ainda não sabe, talvez coisas que você use, que você gasta mais tempo, perde mais produto e eu preciso descomplicar para você. Esteja comigo, o link vai estar aqui embaixo, clica aí, entre em contato com a minha central.